Sozinha, mas fora passo vergonha Mas fora passo vergonha Quero ver Quero ver Quero ver Hoje eu vim punga a outra Pensando em você Hoje eu vim punga a outra Pensando em você Quero ver Quero ver, hoje eu fico com a outra Eu pensei em você, hoje eu fico com a outra Eu pensei em você Quero ver Quero ver Não fique dançadinha, calma amor, não se exponha Não fique dançadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um panu, em casa é gostosinha Mas para, bando sem vergonha